Estamos ao vivo, estamos ao vivo, na verdade não estamos ao vivo porque esse vídeo é gravado. Começando aí mais um vídeo a respeito de uma denúncia grave, gente, envolvendo infelizmente uma lei que eu gostei muito que voltou agora no governo Lula, mas está sendo usado de uma maneira muito complicada dentro do governo Tarcísio, porque a verba vem do governo federal e chega nos estados e aí temos um problema na aplicação do edital público da Paulo Gustavo no governo Tarcísio de Freitas, denúncia importante que a gente traz aqui no Drops de Jogos, exclusivo, empresas de games aprovadas pela lei Paulo Gustavo no governo Tarcísio de Freitas desrespeitam a regra do próprio edital. Meus queridos, importante, essa reportagem consome recursos, consome tempo nosso para a gente fazer bem esse trabalho, não esquece de curtir aqui embaixo, de dar o seu like, de se inscrever no nosso canal, que é muito importante, que isso é absolutamente de graça. Se você quiser dar uma força também financeira para a gente, tem o nosso Pix aqui embaixo, temos o nosso Crowdfunding também no Padrim e vocês podem ajudar também com o Recurso Valeu Demais e de diferentes formas aqui no YouTube. Vamos falar então dessa reportagem importante envolvendo a Paulo Gustavo e o governo Tarcísio de Freitas. É uma denúncia que nós trazemos aí detalhes para vocês. No diário oficial do dia 21 de dezembro de 2023, o governo Tarcísio de Freitas, o Republicanos do Estado de São Paulo, divulgou o resultado do edital LPG nº 6 de 2023 para produção de games e XR, realidade virtual e realidade aumentada. O Drops de Jogos apurou as informações das empresas vencedoras do edital da Lei Paulo Gustavo e encontrou possíveis irregularidades. O edital propõe o seguinte, este é um edital da Lei Paulo Gustavo destinado a apoiar financeiramente projetos que tenham por objetivo a produção ou a finalização de games ou conteúdo XR por proponentes sediados no Estado de São Paulo. Quem que pode participar? Proponente pessoa jurídica que comprove sede há mais de cinco anos no Estado de São Paulo, contados o último dia do período de inscrição do edital e que tenha como objetivo a realização de atividades artísticas e ou culturais. A Lei Paulo Gustavo foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Lula em 2023, voltada para produtores culturais de diferentes áreas atingidos pela pandemia da Covid-19. As inscrições foram de 26 de setembro de 2023 até 10 de outubro. A modalidade paga um milhão de financiamento, enquanto a segunda modalidade é de 500 mil em dinheiro público. O total de investimento é de 18 milhões. Foram 90 projetos inscritos, 47 na modalidade 1 e 43 no módulo 2. No edital foram selecionados 25 projetos das duas modalidades. Desses projetos, quatro estão fora de uma das principais regras para essa seleção. Repetindo para vocês, likes, likes, likes. Se inscrevam aqui no canal, vão bater 4 mil inscritos, que é muito necessário para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho, meus queridos e minhas queridas. Irregularidades no edital. Os criadores dos jogos Cube Raid, de Sumaré, Espada, de São José do Rio Preto, Chaves da Memória, de Caieiras e Fortnite SP, de São Paulo, são todos de empresas ou indivíduos com menos de 5 anos de atuação no mercado. A primeira existe há 2 anos, a segunda há 4 anos e a terceira existe há 2 anos e a quarta há 2 anos. Isso rompe o principal critério para a seleção do edital, além da avaliação. Quem pode participar? Proponente pessoa jurídica que comprove sede há mais de 5 anos no estado de São Paulo, contados os últimos dias do período de inscrição desse edital. Então, empresas somente até o ano de 2018 poderiam concorrer a esse edital. Eu juro, eu peguei cada uma das certidões das empresas e fui fazer o cálculo para verificar se estavam todas regularizadas para essa regra. Jogo em etapa inicial. Fontes consultadas pelo Drops de Jogos apontam outros problemas nas empresas e nossa apuração levanta mais algumas informações. Os games Fortnite SP, o nome do game brasileiro é Fortnite SP. Será que a Epic está de acordo com isso? Do Remix e Galáctico estão em estágio inicial e não devem ser lançados em 2024. Dos três, Fortnite tem o mesmo nome do Fortnite da Epic Games, o que pode gerar uma disputa em torno dessa propriedade intelectual. As pessoas disseram que o edital é focado em desenvolvimento e finalização desses jogos. Quais foram os projetos selecionados? Os games selecionados foram Entre as Estrelas da Split Studio Produções Audiovisuais, Glitchers, quebrando o jogo da Elevation Tecnologia e Comunicação, Huni Kuin, que é um jogo indígena, da Ribbest, Associação Povos da Terra, Ghostless, da Coughing Out, Higher to Die, Estúdio Cabrasil Software, Man Tinta, Estúdio Ester Computação de São Paulo, Includer MP, Audiovisual e Entretenimento de Campinas, Richard Black, da Suderil Studios, Slash Quest, a Repolho Horrível Ilha, da Big Green Pillow Studio, Zona Eleitoral Prefeitura, Casa do Saci Audiovisual, Out, da Ilex Desenvolvimento de Software, Cube Raid, do Renan Garcia Machado, de Sumaré, Cangaceiro VR, Ignite Game Studio LTDA, Projeto Guaronomons, da BR Multijogos Digitais e Desenvolvimento, Rotas Afro XR em Expansão da Olhar Através BE LTDA de Piracicaba, Espada Dadas, Oliveira da Silva, Superidade de Macedo e Santos Produções Artísticas, Minersweepers Genius, Mother Guy Estúdio, Desenvolvimento de Games, Human, Uma Experiência em Realidade Virtual, de Débora Bergamini Moreira da Silva, de Araçoiaba da Serra, Caminho Místico, Alexandre Eduardo Xicarelo Cardoso, Chaves da Memória, de Rafael Yao, Andrade Neris Ura, de Caieiras, Terra dos Gigantes VR, da Invisíveis Produções Cinematográficas, Galáctico, da Esfera Music Group Produções Artísticas, Do Remix, da Mubi Design LTDA e Fortnite SP, de Rogério Medimelo Lima. O Entre as Estrelas foi inscrito no LPG no estado do Rio de Janeiro, Glitchers, quebrando o jogo, é incubado pela SPCine, ligada à SPCine e à Prefeitura de São Paulo de Ricardo Nunes, que está disponibilizando outros editais. O jogo Zona Eleitoral Prefeitura, embora não pertença à LX Games, de Out, teve parceria no desenvolvimento. Eles tiveram uma participação. O Game Human, uma experiência em realidade virtual desenvolvida por uma mulher que foi candidata à vereadora antes de empreender no audiovisual. Nesses exemplos que eu citei aí, fora os que não têm tempo para se tornarem, para entrarem nesse edital que é de 5 anos de existência da empresa, exceto os 4 títulos que foram esses que foram denunciados, todos os demais obedecem aos critérios. Então esses outros jogos que eu citei aqui, estão todos dentro da regra, tá? Além dos 25 totais. O Entre as Estrelas tem uma questão aí ética, só que eles se inscreveram também na Lei Paulo Gustavo no Rio de Janeiro. Mas chama atenção algo entre as 25 empresas escolhidas, além das irregulares. A média de idade entre todas é de 9.4 anos, segundo a apuração do Drop de Jogos. O que eu fiz aqui, gente? Eu peguei as 25 empresas e calculei uma média do tempo de existência de cada uma delas. E aí deu 9.4, quase 10 anos de existência das empresas. É justo financiar com dinheiro público majoritariamente em empresas com cerca de uma década de existência? O critério das empresas de 5 anos foi restrito ao Estado de São Paulo. O prazo do recurso foi até dia 5 de janeiro de 2024. O caso desse edital foi parar na Justiça. No dia 25 de outubro de 2023, a Justiça Federal suspendeu os editais da Lei Paulo Gustavo em São Paulo. Isso se deu porque agentes culturais consideram que essas iniciativas da Lei Paulo Gustavo estimulam a centralização de recursos e negligenciam o interior paulista. Por esse motivo, a Defensoria Pública da União, a DPU, entrou com uma ação para suspendê-los. A solicitação é da eCine, Associação de Produtores de Cinema Independente, e não envolveu apenas os games. O critério de 5 anos para empresas de jogos dentro do audiovisual foi criticado por desenvolvedores consultados pelo Drops de Jogos. Essa decisão foi revertida, mas poderia ter impedido o financiamento público do setor lá em 2023 para 2024. Agora, com as irregularidades elucidadas pelo Drops de Jogos nesta reportagem, uma nova controvérsia em torno do assunto deve surgir. Outro lado, Drops de Jogos procurou o governo do Estado de São Paulo para os seguintes esclarecimentos em torno do edital LPG nº 6, de 2023. Perguntamos o seguinte. Até o momento, não temos resposta. Assim que for enviada, a reportagem será atualizada. Meus queridos e minhas queridas, é muito importante fazer esse trabalho. É um trabalho chato, é um trabalho complicado, é um trabalho que me custa a nível pessoal, porque muita gente não quer ver isso aqui publicado, mas a gente tem que cobrir, a gente tem que cobrar transparência dos órgãos relacionados e, se for constatado irregularidades mesmo, deve-se ser acionado o Ministério Público e as autoridades competentes. Então, é muito importante que a gente se esforce em cobrar transparência e que a gente cobre também, tem um lado escandaloso sim, que as empresas contrariaram as regras do edital, mas que a gente cobre mais democracia na destinação desses recursos. destinar isso para empresas com 10 anos de existência não é justo para a imensa maioria do mercado de games. Meus queridos e minhas queridas, muito obrigado pela presença de vocês. Vida Longue e Próspera, gente. Cuidem-se, cuidem-se de todos que acompanham. Não esquece de curtir o vídeo, de dar o seu joinha. Ajudem também no recurso Valeu Demais. Tornem-se membros do canal a partir de R$ 5,00, para vocês ganharem um curso de produção de conteúdo, gente. Até mais. Tchau, tchau.